A Redmi ganhou independência da Xiaomi em sua missão de oferecer ótimos smartphones por preços mais acessíveis. Recentemente analisamos o Redmi 7, que não se mostrou superior aos seus rivais. Será que a história se repete com o intermediário básico da chinesa, o Redmi Note 7? É isso que você confere agora. A primeira diferença que você perceberá entre o Note 7 e o Redmi 7 está na qualidade de construção, enquanto o mais básico traz corpo todo feito de plástico, esse aqui tem vidro na frente e atrás com proteção Gorilla Glass 5. Uma capinha também está presente para dar uma proteção extra. Por mais que a Redmi tenha orgulho do design do aparelho, ele não tem nada de chamativo. Lembra bastante diversos smartphones intermediários lançados em 2018. Ele não chega a ser um smartphone compacto e confortável de ser usado com apenas uma mão, mas também não é maior que seus concorrentes. Acima da tela há o mesmo entalhe em forma de gota do modelo mais básico, assim como o LED de notificações localizado na parte inferior. Uma vantagem do Note 7 é a entrada USB-C, além de ser compatível com o Wi-Fi 5 GHz, caso este seja um diferencial para você. O painel LCD de 6,3 polegadas entrega boa qualidade de imagem. O nível de brilho é decente, mas o branco tem tom azulado, mesmo que você altere a calibração de cores não é possível chegar próximo ao tom correto. O nível de contraste também é bom e fica no mesmo nível de outros smartphones intermediários da Xiaomi, mas o que se destaca mesmo aqui é a potência sonora. O volume supera o de muitos aparelhos que testamos e mantém a clareza do áudio mesmo quando no máximo. Os últimos smartphones da Xiaomi que testamos decepcionam em desempenho devido ao gerenciamento deficiente de RAM da MIUI 10. Felizmente esse não é um problema do Redmi Note 7. O Snapdragon 660 presente aqui dá conta de rodar qualquer aplicativo ou jogo disponível para Android, assim como os 4 GB de RAM garantem bom desempenho ao alternar entre vários aplicativos. Em benchmarks os resultados ficam a par ao de outros com o mesmo hardware. Em jogos também não há o que reclamar. O Redmi Note 7 roda desde títulos mais leves a games mais pesados com boa fluidez. A bateria rende bem ao jogar, entregando mais de 6 horas de jogatina antes de implorar por uma tomada. E por falar em bateria, os 4.000 mAh presentes aqui não decepcionam perante os concorrentes. Só fica abaixo do Galaxy M30, mas o rival da Samsung também oferece 1.000 mAh a mais. É possível passar o dia fora de casa com o Redmi Note 7 e sem se preocupar em levar o carregador com você. Mas o tempo de recarga não é dos mais rápidos. Apesar de contar com suporte a Quick Charge 4.0, o carregador que acompanha o modelo é fraco e faz com que ele passe mais de duas horas na tomada. O Redmi Note 7 vem com Android Pie e interface MIUI 10 de fábrica. Os recursos são os mesmos que você encontra em outros modelos da Redmi. Inclusive, vale destacar que o apreciado infravermelho está presente para garantir que você possa usar o smartphone como um controle remoto universal. Se você já teve um smartphone da Xiaomi antes, já estará familiarizado com a interface mas se veio dos Androids menos customizados como os da Motorola vai acabar estranhando um pouco no início o ar à cara de iOS. Pelo menos a MIUI 10 não penaliza o hardware do aparelho e entrega bom desempenho na maior parte do tempo. Sua câmera tem resolução máxima de 48 MP, mas por padrão o Redmi Note 7 captura fotos de 12 MP. Se você quiser registrar fotos na resolução máxima terá que mudar para o modo Pro. Ao fazer isso a qualidade das imagens cai, já que o hardware do aparelho sofre para processar arquivos grandes. Por isso recomendamos manter na resolução nativa. Em cenários abertos e com forte luz há muitos detalhes registrados. O contraste é bom, as cores são fortes, embora um pouco imprecisas. O ruído é praticamente inexistente. O HDR vem no automático, por padrão, e nem sempre ajuda. Em muitos cenários ele acaba desregulando a exposição, o que registra fotos mais escuras. E o mesmo acontece com as sombras devido ao contraste exagerado. Para resolver esse problema recomendamos sempre usar o HDR ativado manualmente. Você terá fotos mais claras e o contraste regulado na maneira certa. No entanto, ao tirar fotos em ambientes fechados com HDR no manual, você terá fotos mais granuladas. O Redmi Note 7 vem com inteligência artificial em sua câmera, que reconhece alguns tipos de cenário e busca registrar melhores resultados. Na maior parte do tempo o recurso é praticamente inútil, como vimos em outros modelos. À noite temos fotos com poucos ruídos, entregando melhores resultados que muitos nessa faixa de preço. Mas não recomendamos usar o modo noturno, ou você estragará suas fotos – quem sabe em uma Gcam. A câmera secundária de 5 MP serve apenas para desfocar o fundo de cenários. O resultado é até decente, mas às vezes acontece da câmera desfocar a pessoa fotografada ao invés do plano de fundo. Para selfies, o Redmi Note 7 decepciona. Em cenários com forte luz você terá fotos com fundo estourado. Já em locais fechados as fotos saem com muito granulado e sem nitidez. A filmadora não registra tanto os tremidos e o foco é ágil. O som é estéreo, mas a qualidade não é lá essas coisas. E contra outros aparelhos na mesma faixa de preço, o Redmi Note 7 acaba sendo melhor ou pior? Em desempenho ele não apenas supera o Galaxy M30 e o Moto G7 Plus, como entrega velocidade muito acima do Mi 8 Lite. Em bateria até deve para o rival da Samsung, mas em câmera a história é diferente. Ele também não fica abaixo do rival da Motorola e compete de igual com seu primo chinês. Mas em selfies o Mi 8 Lite leva a melhor. Diferente do Redmi 7, esse aqui está melhor posicionado na sua faixa de preço e entrega um conjunto mais equilibrado pelo valor cobrado. O Redmi Note 7 é um celular intermediário que entrega bom desempenho, bateria para o dia todo e câmera capaz de registrar boas fotos. Ele pode ser encontrado extraoficialmente pelo mesmo valor do Moto G7 Plus e Galaxy M30, o que o torna a opção da Redmi mais atrativa. Porém, se levarmos em consideração o preço oficial praticado por aqui, aí não vale tanto a pena escolher o Note 7. É bom lembrar que você também pode importá-lo, o que pode acabar saindo ainda mais barato que os rivais que citamos. Caso tenha interesse em trazer o seu de fora, é só conferir os links na descrição aí do vídeo. Também convido você para acessar o TudoCelular.com para ver todos os detalhes técnicos do Redmi Note 7 e compará-lo contra seus rivais. Não esqueça de comentar aí abaixo o que achou do Redmi Note 7, se você recomendaria para algum amigo ou preferiria algum outro modelo. Eu sou Wesley Moraes e encerro essa análise por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até lá.